Música Saudão dos irmãos presentes aqui na igreja de Oxford, bem como os irmãos que os acompanham pelo Zoom, com a paz do Senhor Jesus. Nós gostaríamos só de lembrar os irmãos que haverá tradução do idioma português para o idioma inglês. Nós então gostaríamos de convidar a todos que estamos aqui presentes, nos colocarmos os joelhos para darmos início ao nosso culto de adoração ao amor do Senhor. Nossos irmãos pelo Zoom, pode estar à vontade. A Tua igreja, Senhor, se apresenta diante de Ti, como carentes e necessitados que somos. Quando clamamos pelo poder e virtude que há no sangue do Senhor Jesus, pedimos uma bênção para as nossas vidas de libertação, de comunhão renovada com o Teu Santo Espírito. Senhor Deus, que neste período que passaremos aqui, a Tua boa mão vem estar sobre o Teu povo, nos trazendo o Teu ensino, Senhor Deus, trazendo a alegria da salvação, que possamos aprender de Ti. Deus, precisamos entrar nos santos dos santos. E para isso, nós cremos e confiamos que há poder no sangue do Senhor Jesus. Deus, Senhor, nos liberta, nos renova e alegra as nossas almas. Nós oramos, confiados em Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem se assentar. Estaremos cantando o primeiro louvor. Amém. 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 Glória a Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Pede-te seja, o nome do Senhor. Vamos ter uma palavra de glorificação e adoração ao nome do Senhor aqui na igreja em Oxford. Senhor, nós glorificamos o Teu nome. Nós te bem-vizemos, Pai querido, já pela libertação, a Deus, por tudo que o Senhor já proporcionou a nós nessa tarde, Pai. Nós queremos te dizer, ó Deus, que nós somos um povo muito feliz, muito alegre Porque nós temos o Senhor Porque o Senhor é aquele que tem estendido as tuas mãos de misericórdia O teu olhar, ó Pai, sobre as nossas vidas Não tem deixado nada nos faltar E pela comunhão já alcançada, ó Deus Nós queremos render ao Senhor a nossa adoração nesta tarde Porque o Senhor já nos abraçou Nós já podemos sentir o Senhor nas nossas vidas Nós já podemos sentir, ó Deus, as tuas mãos de poder, de misericórdia Sobre cada uma aqui presente Nós podemos sentir a presença real do Senhor no nosso meio, ó Deus Por isso nós te exaltamos, te bendizemos Por o que o Senhor já proporcionou a nós nesta tarde Em nome de Jesus Amém, glória a Deus A igreja ainda glorificando ao nome do Senhor Glória a Deus Na presença do nosso Deus nós estamos Temos a certeza que Deus adianta nos abençoar Nos renovar e alegrar o nosso coração Glória a Jesus Em teu nome estamos Em teu nome estamos Eu ligo para mim Vossa alma seia e vencer de regir Temos de tua glória Vossa alma seia e vencer de regir Vossa alma seia e vencer de regir Vossa alma seia e vencer de regir Abençoador Abençoador Desbarca a mim Com teu poder Para dar liberdade e muda O nosso ser Seu perfume é suave Seu perfume é suave Com uma voz grande a ti Amém Sua presença Seu Ôssão Investe De alegria Em ti Fonte Escontável E do céu Fone industrial A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor, já por essa comunhão alcançada, esse espírito que nos envolve, nós teremos uma glorificação para os nossos irmãos, que estão conectados conosco pelo Zoom, abrir o microfone, fazer uma glorificação ao nome do Senhor. Senhor, nós adoramos o Teu nome, ó Deus, nós bendizemos, ó Senhor, porque é maravilhoso estar na Tua presença, bendizemos, ó Senhor, pelo cuidado do Senhor a cada dia para conosco, meu Deus, por este amor incondicional, meu Deus, muito obrigada, Senhor, porque nós sabemos que nós não somos merecedores, mas o Senhor tem cuidado, ó Deus, de nós, de uma forma tão maravilhosa, meu Deus, muito obrigada, Senhor, por estar nos preparando, meu Senhor, para um dia morar na glória com o Senhor. Glória e aleluia, nós te rendemos por tudo, temos o nosso coração grato ao Senhor, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor continuará fazendo a cada dia nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Jesus, quando nós nos reunimos, nossos irmãos presentes aqui na igreja em Ordo, nossos irmãos que estão conosco no Zoom, há um pedido, há uma oração da igreja, e a oração da igreja é mais do Teu Santo Espírito, Senhor. Encha-nos com o Teu poder, encha-nos com a Tua glória, com a operação do Teu Espírito, que possamos cantar este louvor agora, em espírito de oração. Para que o Senhor venha nos encher com a Sua graça, com o Seu poder, com a alegria da salvação. E sabemos que um dia, nós estaremos com Ele para todo o sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Vai, tudo mais, o rei da vez do ar Por isso eu te guardamos Com fé olhamos Manifesta a Tua graça Hoje é aqui Dá-nos com o Senhor Tua graça Do Teu Santo Espírito Para que mais, muito mais Nós vamos te servir Para que mais, muito mais Nós vamos te servir Quero saudar todos com a paz do Senhor A paz do Senhor a todos Amém Agora também os irmãos do Zoom Que não tinham me ouvido Quero convidar os irmãos então Para estarem de pé E vamos abrir As nossas Bíblias No livro de Êxodo Êxodo capítulo 18 Versículo 21 Êxodo 18 21 Amém? Amém irmãos? Amém Agora sim Vamos lá Êxodo 18 21 Diz assim E tu Dentre todo o povo Procura homens capazes Tementes a Deus Homens de verdade Que aborreçam a avareza E põe-nos Sobre eles Por maiorais de mil Maiorais de cem Maiorais de cinquenta E maiorais de dez Até aí Adoramos Pai o Teu nome Te bendizemos Senhor Pela Tua presença Pela maneira carinhosa Com que o Senhor Nos reuniu nessa tarde Senhor Deus Pela convocação Do Teu Espírito E pelo que Tu tens A edificar a Tua igreja Nesta hora Continua conosco Senhor Nós oramos Em nome de Jesus Amém Podem sentar Meus irmãos Nós sabemos que O momento que vivemos É o momento que antecede A volta do Senhor Jesus Amém Nós estamos muito seguros disso Nós estamos vivendo um momento Em que O noivo está à porta Dizendo Abre amiga minha Abre irmã minha Abre noiva minha Abre maculada minha E a igreja está ouvindo O Senhor A igreja fiel Já ouve o Senhor dizer Esposa minha É o momento que antecede A volta do Senhor O casamento eterno As bodas do cordeiro Que o Senhor está preparando E nessa última hora O Senhor tem ainda Suas pombas selvagens Que estão chegando Nesses últimos dias Eu estou falando Esses termos assim De cantares Que todo mundo já sabe O que significa As pessoas que estão Chegando agora E que o Senhor está Trazendo desse mundo Às vezes a gente nem convidou Mas o Senhor coloca Para dentro da igreja Esse final de semana Lá na igreja Pastor Charles Nós tivemos três experiências Nesse sentido Ontem Entrou uma senhora Não foi Débora? Dona Isaura Ela estava procurando Uma tal de igreja aliança Entrou no nosso culto E o culto falou todinho com ela Não foi Débora? A mulher chorou A mulher se quebrantou A mulher ficou maravilhada Com aquilo que ela ouviu Mas eu nem vim aqui Mas eu vim parar aqui Né? E o Senhor operou Através da palavra Algumas coisas do coração dela Né? Que a palavra foi aplicada Ao coração dela Que bênção Hoje de manhã Apareceu lá na igreja Um chinês Procurando uma igreja Ele entrou E ele falou assim Eu sonhei Que eu vinha nessa igreja Eu sonhei Que eu vinha nessa igreja Que coisa, né? Hoje de manhã ainda O culto estava quase encerrando Um adolescente 13 anos Ele entrou na igreja Escuta aqui Vocês tem culto em português? Sim Ah, eu moro aqui perto Eu estou procurando uma igreja Os meus pais estão ali Num carro branco Né? E ele entrou Vem cá Vamos orar por você Foi a Jaqueline Acho que a Jaqueline Que atendeu, né, Jaque? Você e o Clayton Né? O Clayton Né? E a Patrícia E a Samara Para dar o crédito Para dar o crédito Para todos Né? Ah, que bom Vamos orar por você Que oração que você quer? O que você quer que Deus faça? Assim Eu quero ser uma pessoa melhor Um adolescente De 13 anos Que o Senhor traz Aí a pergunta Pastor Charles Será que nós estamos preparados Para receber essas pessoas Que o Senhor está trazendo? Será que nós estamos Entendendo o momento profético E a nossa função De receber essas pessoas E assistir essas pessoas? É por isso que o Pastor Charles Pediu para a gente hoje Meditar sobre grupos de assistência Algo que a gente já teve Há muito tempo Mas que a gente precisa lembrar Porque é o centro Deste assunto De receber O novo convertido Receber o visitante Aquele que chega na igreja E nós não estamos inventando Nada novo Aliás Quando começou o grupo de assistência Em 1994 Eu tinha acabado Eu tinha acabado de ser levantado De acro E aí a gente começou A aprender O que era ser responsável De grupo de assistência Aliás Chamava a gente de capitão Aí a gente percebeu Que nós somos capitão De nada Se for responsável Ainda leva o nome De responsável Se não É irresponsável E aí o Senhor fez exatamente Assim como esse texto Que nós lemos Quando o sogro de Moisés Chega para Moisés Moisés Não dá para você atender Todo mundo Moisés Você vai morrer Assim Você não vai aguentar Você vai atender Todo mundo Todo mundo precisa Falar com você É só você que decide Calma lá Moisés Divide Olha Pega homens capazes Homens tementes a Deus E coloca cabeças de mil Vai ser responsável por mil Outro vai ser responsável Por cem Outro responsável Por cinquenta E o outro Responsável por dez E aí Os assuntos mais simples Esses responsáveis Por dez Resolvem Os assuntos mais complicados Vão chegar em Moisés Faz sentido isso? Porque é do Espírito Então hoje Vamos passar o slide Então hoje A gente está Trabalhando dessa maneira Fiz um exemplo aqui Quem está lá em cima? O presbitério Presidente do presbitério Pastor Gedeuti Aí o Jorge aqui Amanhã o Jorge O Jorge Tem uma consulta amanhã Ah, eu vou ligar Para o pastor Gedeuti Para ele orar por mim Precisa? Não precisa ligar lá Para Moisés Para Moisés Orar por mim Né? Né? Então a gente tem Ah, eu estou Estou gripado Queria uma oração Eu não preciso Pedir para o pastor Gedeuti Orar por mim Eu tenho um responsável De grupo Que pode orar por mim Saber das minhas necessidades Eu vou fazer uma prova Essa semana São essas coisas Do nosso dia a dia Da nossa rotina Que esse responsável De grupo Acaba sabendo De todas as coisas Porque ele é responsável Por vinte pessoas Por vinte e cinco pessoas Não um milhão de pessoas Como É o presidente do presbitério Tá certo? Aí tem algumas outras coisas Que é o responsável Da região Que no nosso caso Aqui a gente chamou Europa É o pastor Gilberto Né? Talvez seja o pastor Gerson Né? Acho que a gente não sabe ainda Mas é o pastor Gilberto Aí depois a Inglaterra Seria o nosso polo aqui O responsável é o pastor Charles Um exemplo aqui Uma das igrejas É a igreja de Londres É o pastor Augusto E lá na igreja do pastor Augusto Tem três grupos de assistência E aqui embaixo Estão as ovelhas Então vejam a importância disso A revelação Que o Senhor dá lá no presbitério Como é que vai chegar Nessa ovelha aqui embaixo Vou usar o nome de alguém aqui O Amarildo Eu gosto de citar o Amarildo Né? Como é que o Amarildo Vai ficar sabendo As revelações Que o Senhor está dando Lá no presbitério Se o presbitério Avisa o pastor Gilberto Que avisa o pastor Charles Que transmite a informação Aos pastores da Inglaterra Que transmite as informações Aos responsáveis de grupo As secretárias Que tem no grupo muitas vezes E essas Colocam lá nos grupos de assistência É assim Que os membros Ficam sabendo Das revelações Que o Senhor está dando Olha, essa semana Nós estamos jejuando Em favor dos nossos Colegas de trabalho Por exemplo Se o responsável De grupo não Comunicar Os irmãos não vão estar Vivendo o momento Da obra Aí vamos lá Vou dar o exemplo Amarildo Se o Amarildo está Triste Ele chega assim Você é de que grupo Amarildo? Do Aurélio Ele vai chegar Aurelio Ora por mim Que eu estou triste hoje Muito bem Né? O Aurélio vai orar Digamos que o Amarildo Fala o seguinte Olha Eu quero tomar Uma decisão Quero comprar um carro Aí o Aurélio Vai falar assim Aqui é mais Do que eu posso Resolver Vamos falar com o Pastor Augusto Tá certo? Foi pronto Porque é um assunto Mais relevante Vamos consultar junto Quero fazer uma mudança Alguma coisa assim Agora o Sr. Amarildo Fala assim Eu estou querendo Mudar para a Itália Aí eu falo Calma lá Vamos conversar Com o Pastor Charles Vamos consultar Lá com o Pastor Charles Aí o Sr. Amarildo Fala o seguinte Uma outra coisa Mais complicada Pode ser mais complicado Que isso Né? Mas é tão complicado Que a gente fala Gilberto Ajuda a gente aqui Porque o Amarildo Está dando muito trabalho Né? Aí o Gilberto Vai falar assim Ah, isso é com GDUTI Né? Percebe assim Que cada um Tem a sua esfera De atuação E por isso Que é importante Que o grupo de assistência Esteja funcionando Direitinho E nós vamos ver Para que serve O grupo de assistência Amém? Até aqui Está entendido? Está claro? Então está bom Vamos passar o slide Qual é a composição Então Do grupo de assistência Então O grupo de assistência Ele é formado Por uma parcela Da igreja Né? A gente não está selecionando Assim, olha Os bonitos Para cá Os lindos Para lá Não São as famílias Né? Então Eu, minha esposa Meus filhos Estamos num grupo Com a outra família Fazem parte De um grupo Às vezes a gente Pode separar Por região As famílias Que moram Nessa região Da cidade As famílias Que moram Na outra região Da cidade Até já numa perspectiva De mais pra frente A experiência dela Os membros Dizem uma coisa assim Aquele irmão Exitante Ele é relevante Tem gente que fala assim Olha O que me segurou Na igreja Foi a reverência O que me tocou A reverência A igreja Em comunhão Para cada um Sem oragem De uma maneira Né? Olha Foram os dons espirituais Foram os louvores Então Em todos esses aspectos A igreja Fica muito atenta Porque Deus Usa A glorificação De uma criança Para salvar alguém Né? Então É nessa hora Que a gente Não pode estar desperto Nós não somos daqueles Já tirei Os meus vestidos Não vou mais vestir Já tirei O meu sapato Né? Não Calçai os pés Com a preparação Do evangelho E da paz Se a gente perder Essa essência De evangelizar De salvar a vida A gente não é mais igreja Então é pés calçados Quão suave Sobre os montes Os pés Dos que anunciam Boas novas de paz Tá todo mundo aqui Calçado e vestido Com as vestes Festivais Que o Senhor nos deu E nós vamos entrar Na nova Jerusalém Estamos preparados Se Jesus vier agora Nós estamos preparados Já Colhi a minha mirra Já bebi o meu vinho Com o meu mel Né? E vamos para a eternidade Louvado seja o Senhor Então é assistência A estes Vamos seguir Próximo Responsabilidades Nós vamos falar hoje As visitas Então são essas quatro Responsabilidades Vamos seguir o slide Oração O que que tem no grupo De assistência? E que tem que funcionar assim Uma pessoa Ora Por uma pessoa Amarildo Não, não vou pegar a Amarildo Se perguntar assim Por quem você está orando Alguns vão saber Mas alguns vão falar Estou orando por mim Não é? Então O grupo de assistência Nos ensinou Que a gente tem um alvo De oração Que é o outro irmão Da igreja Não é? O Charles Ora pelo Jorge O Jorge Ora pelo Cleito O Cleito Ora pelo Reinaldo A Marta Ora pela Maria O Jacob Ora pelo Caleb Só para a gente ficar Em inglês aqui Mas é importante Que um esteja E isso é a responsabilidade Do grupo de assistência O responsável Do grupo Então ele vai levantar Os motivos O que é que você precisa? Eu preciso De uma bênção Eu tenho uma prova De matemática Essa semana E eu preciso Tirar Oito e meio E até agora Eu só tirei Quatro Tá bom É minha responsabilidade Eu vou orar Por você Você vai estudar E eu vou orar Semana que vem A gente volta Na reunião do grupo E a gente vai perguntar Como é que foi na prova? Eu tirei Oito e meio Glória a Deus Aí o grupo glorifica Aí é uma bênção A gente orou Um pelo um Isso não edifica Irmãos? Ó E tem outra coisa Que a gente aprendeu No grupo de assistência Eu posso até orar Por mim Chego lá todo dia Senhor me abençoa Sou tão bonzinho Eu sou tão teu servo Isso não comove O coração de Deus Mas quando eu oro Assim Senhor Abençoa o pastor Charles As necessidades dele Eu estou parando De orar por mim Para orar por alguém Que eu amo Ou as vezes A gente ora Por alguém Que a gente não gosta Sabia E aí um milagre Acontece Você acaba amando Aquela pessoa A oração Tem poder De transformar A nossa vida A oração Tem poder E quando Eu renuncio A orar por mim Renuncio O meu tempo Eu vou dar O meu tempo Para orar Pela irmãzinha ali O Senhor Atende a oração dela E atende A minha oração Sabe por que? Porque isso é corpo Aquilo que a gente faz Ao corpo O Senhor está vendo Sabia? Aquilo que a gente faz Para edificação do corpo O Senhor nos abençoa E nos recompensa Aquilo que eu faço Por mim Ótimo Muito bom E a mesma coisa Ao contrário Se eu fizer alguma coisa Que o corpo vai sofrer O Senhor vai cobrar de mim Se eu fizer alguma coisa Que eu tocar no corpo De Cristo Que é a igreja Se eu fizer alguém sofrer Fizer tropeçar Um dos pequeninos Um desses novos Que estão chegando Um dos que estão crescendo E eu fizer tropeçar Pelo meu jeito Porque eu sou emburrado Porque eu sou isso Porque eu sou aquilo O Senhor vai cobrar de mim E é por isso que O grupo de assistência Nos faz viver Numa forma de vida cristã Orando uns pelos outros Chorando com os que choram Se alegrando com os que se alegram Passei no vestibular Entrei na faculdade O grupo tem que glorificar Olha Tô com uma enfermidade O grupo vai chorar junto Por aquela enfermidade Isso é vida cristã Amém irmãos? Isso é vida cristã A gente saber o que os nossos irmãos Estão vivendo E viver com eles As vitórias E as lutas E nisso O Senhor vai nos dar Grandes vitórias Outra coisa importante Em oração Tô com uma dor no dente Aqui desse lado Do meu lado direito Aí o médico Vem me dar um Um antibiótico Pra esse dente Esse problema Que eu tô aqui O antibiótico Vai agir aqui Mas vai agir em todos Não é verdade? Então quando eu oro Pelo pastor Charles O remédio Atinge o pastor Charles Mas também alcança o Jorge Alcança o irmão Alcança a irmã Alcança a minha vida É oração no corpo Não é um orando por si Cada um por si Mas é um orando por um Então se os irmãos Saírem daqui hoje Pra incomodar O seu responsável de grupo Assim Por quem que eu tenho que orar? Eu quero uma tabelinha hoje Por quem que eu tenho que orar? As coisas vão começar a acontecer Os milagres vão começar a acontecer É só a gente colocar em prática Que oração funciona Oração não é Né? Costume Não Oração é poder Muito pode A oração do justo Nos seus efeitos Amém? Seguindo Então oração Dia de atividade O grupo de assistência Também tem essa responsabilidade Né? O dia de culto Hoje é sábado Né? Então conforme for a escala Que o pastor pode fazer Então tem um grupo Que ele é responsável Por chegar mais cedo Né? Tem papel no banheiro Tem Precisa passar um Uma vassourinha no chão Um paninho no chão Precisa arrumar as cadeiras A arrumação Não é gostoso Chegar na igreja E tá tudo arrumadinho? Gostoso, né? Mas alguém tem que fazer Então O grupo Daquele dia Escalado pra aquele dia Ele chega um pouquinho mais cedo No outro sábado Vai ser outro No outro sábado Vai ser outro Não vai ser pesado pra ninguém E assim tudo vai funcionar Limpeza Arrumação Tem aqueles que são responsáveis Por abrir o zoom Hoje, né? Isso é vida moderna, né? Tem que abrir o zoom Tem que mandar os links Né? E tem o momento Da assistência Que os irmãos Que os irmãos Que os irmãos já ficam atentos Eles fizeram o culto profético Né? Esse grupo É responsável naquele dia Todo mundo tá convidado Mas aquele grupo Tem uma obrigação Naquele dia O que o senhor quer Pra esse culto? Que dons o senhor tem Pra hoje? Quem é que vai fazer isso? É o grupo de intercessão Que faz todo dia Que tem que fazer todo dia E o grupo de assistência Conforme Está escalado Pra sua participação Tá certo? Seguindo O primeiro atendimento A gente falou Do momento de assistência, né? Como é que a gente Atende o visitante? Vamos lembrar? Os pastores podem me ajudar Aqui, os irmãos podem me ajudar Chegou o visitante na igreja Primeira coisa Como é que é, Jorge? Fala aí, Jorge Chegou o visitante na igreja Quem tá com o calçado no pé Ele tá assim, ó Vou usar uma expressão aqui Mas é sangue nos olhos Quem que eu vou salvar hoje? Quem que eu vou salvar Pra Jesus hoje? Tem gente que vem pra, né? Pra se emocionar, né? Meteu a mão na fresta da porta O meu coração desfaleceu de amor Gosta de uma emoção Mas tá sem calçado Não tá mais preocupado com evangelização Né? Não tá mais vivendo isso Mas aquele que tá vivendo Aquele que é igreja fiel Ele percebeu Olha, sentou um visitante ali Vou sentar do lado Não sou bobo nem nada Quero galardão pra minha vida Né? Sento do lado O pastor vai falar Podem abrir em segundo crônicas O visitante nunca vai achar segundo crônicas Né? Não Então você já abre Você vai dar pra ele Você já começou a se aproximar Antigamente tinha coletânea Hoje em dia os hinos estão fáceis Estão projetados Você dá a Bíblia Quando acabou o culto Você já tá do ladinho da pessoa Se é um varão É bom que sente um varão junto Né? Se for uma irmã É bom que sente uma irmã junto Fica mais confortável assim A aproximação Né? Acabou o culto Olá Boa noite Você gostaria de uma oração? Você gostaria de uma assistência? Né? Posso pedir assistência pra você? A irmã pede Né? Levanta a mão O obreiro vem Né? Ou o responsável de grupo Vem e vai tá ali Né? E aí O que a gente pergunta pra eles? Que time você torce? É isso? Não O que que você pergunta? O que que você fala? Né? Acho que é importante Primeiro a gente vê o culto, né? Alguma coisa nesse culto Tocou o seu coração? Né? E a pessoa vai falar Olha, eu gostei daquele louvor Que falava assim Tocou-me Jesus tocou-me Você já percebe Aonde o Espírito Santo Falou com a pessoa? Não é verdade? Olha, eu gostei daquela palavra Né? Que o irmão pregou Aquela colocação que ele trouxe Olha, eu gostei da oração Olha, eu gostei do louvor das crianças Que bom E aquilo já vai ser Uma linha de assistência Pra você cuidar dela Qual é a sua necessidade? Vamos orar por você? E ela vai falar Olha, minha necessidade Aquele rapazinho Falou assim Eu quero ser uma pessoa melhor Nós vamos orar Porque coisa boa Coisa boa ele pediu, né? Quero ser uma pessoa melhor Talvez a gente adulto Não tenha pedido isso ainda E o adolescente Veio Eu quero ser Uma pessoa melhor E a gente vai orar por ele Né? E a gente vai dar acompanhamento Aquelas pessoas que assistiram É bom que assistam na próxima vez Quando ele vier Porque vai dar continuidade na assistência Será que a gente pode Convidar pra participar da reunião do grupo? Sim ou não? Claro que pode Não tem mais tempo, tá? Tem gente que fala assim Não, mas ainda é muito cedo Pra participar Ó Não tem mais tempo Jesus tá às portas Jesus vem Né? É maranata Jesus vem Não tem mais Antigamente a gente esperava Um obreiro Dez anos até ficar pronto Não dá mais tempo Né? Agora É É alimento na veia Pra crescer Pra amadurecer Pra virar obreiro Né? Pra salvar vidas Não dá mais tempo Jesus tá às portas Né? Então O que mais tocou você no ciculto? Quais as necessidades? Já pega o contato da pessoa Se a pessoa às vezes Não quiser Só Posso te dar o meu celular? Se você precisar alguma coisa Você me manda uma mensagem? Né? Porque às vezes Você pegar Né? Os varões Pegar número de uma mulher Não fica bem Né? Então por isso que é bom Sempre uma irmã Pegar de uma irmã É a primeira vez Que vem na igreja Né? É bom a gente tomar Esses cuidados De aparência do mal Né? E convidar pro grupo Olha Vai ter uma reunião agora Depois do culto São dez minutinhos Quer participar com a gente? Ah não Hoje eu tô com pressa Deixei a panela no fogo Não tem problema Vai cuidar da panela Aí tem gente Ah posso É rapidinho A gente só vai Orar ali Dez minutinhos Ah então eu vou Ótimo A pessoa já começa A se integrar Né? No grupo E receber as informações Do grupo de assistência O que mais Que a gente tem Com relação a isso? Eu coloquei aqui Esses slides São os passos Da evangelização Pode Pode clicar Tomara que tenha Coisa escrita aí Um Dois Três Quatro Cinco Vamos lá Mais um Isso Algumas coisas Que o novo convertido Precisa saber A gente já tá Careca de saber Mas o novo convertido Precisa saber Que Cristo morreu por você Cristo morreu por nós Onde é que tá Fundamentado isso? Romano 5 8 Cristo morreu Por nós pecadores Tá? Outra coisa Que a gente precisa saber Que todos nós Somos pecadores Você é pecador Mas eu Eu não faço mal Pra ninguém Não Romanos 3 23 Todos pecaram E destituídos Estão da glória De Deus Então a gente Precisa De salvação Né? É mesmo É E Deus te ama Você sabia que Deus te ama? João 3 16 Fala assim Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o seu filho único Pra que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha vida eterna Né? Você Recebe a salvação? Porque a salvação a gente precisa aceitar Aceitar Jesus como salvador A todos quantos o receberam Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus Aos que creem no seu nome Né? E você vai ter Segurança da salvação Vê de quão grande amor nos tem concedido o Pai Que fôssemos chamados Filhos de Deus Você quer ser filho de Deus? Aceita hoje Jesus O unigênito de Deus E você vai sentir a paz do Senhor E você vai ter a segurança da salvação Vamos voltar pra Bíblia? Vamos voltar pra evangelização? Vamos voltar pra assistência? Pra missão da igreja? Que é salvar vidas? A gente não sabe quantos são Mas tá faltando pouquinho Faltam poucos Pra completar o número dos salvos E o Senhor em breve Vem nos buscar Louvado seja o Senhor Tamo quase acabando Vamos lá Reunião semanal Semanal ou quinzenal Né Pastor Charles? Como o ministério Duração Dez minutos Dá pra fazer reunião de dez minutos? Dá Né? O que a gente faz? Ouve o relato das orações respondidas Como é que foi a sua prova de matemática Dessa semana? Que a gente orou por você Mas boa A glória a Deus Vamos glorificar Que o Senhor abençoa a irmã Como é que foi aquele outro assunto seu? Ah maravilha E pra próxima semana? O que é que nós vamos orar? Né? Porque eu orei por você essa semana O que é que nós vamos orar agora? Essa semana Entendeu? E ser fiel na oração Motivos de oração pra próxima semana A gente pode Algum assunto mais relevante O grupo pode já interceder Ali Pode ver Vamos agendar visita pra essa semana? E aqui agendar visita Eu percebi que na Inglaterra é complicado, né? Que às vezes é longe Às vezes as pessoas não querem Às vezes as pessoas Eu moro num lugar tão apertadinho Pelo menos Londres é assim, né? Todo mundo mora num lugar muito apertadinho Às vezes não tem condição de receber As pessoas ficam até encabuladas de receber alguém Como é que a gente pode fazer essa visita? Pode fazer na igreja Olha, então é o seguinte Semana que vem O grupo vai orar por você aqui Como se fosse uma visita na sua casa Mas nós vamos orar aqui A gente vai lá pra salinha A gente vai orar com você A gente vai buscar o Senhor Buscar dons Cantar dois louvores Orar por você Trazer uma mensagem aplicada À necessidade da pessoa O Senhor vai falar com a pessoa A pessoa vai se quebrantar Vai ter dons com ela A pessoa vai ser abençoada Edificada Nessa operação Pode ser por Zoom? Pode Fazer o que? Se a gente não tem condição Hoje lá na igreja de Londres De segunda-feira A gente reservou pra isso Pros irmãos fazerem as visitas As reuniões E os responsáveis estão fazendo As reuniões por Zoom Faz a reunião da semana por Zoom Ou faz uma visita por Zoom Às segundas-feiras É o dia que dá pra fazer Tá? E agendar a visita Segue Vamos fazer a visita? Vamos Então vamos lá Vamos na casa de quem? Quem quer receber visita aqui? Puxa vida Pelo menos alguém hein? Todo mundo encabulado Mora apertadinho né? Sei como é que é Né? Mas o pastor Charles quer Então vamos lá na casa Do pastor Charles Vamos todo mundo A Marilene faz comida boa A gente vai na visita pra comer? Aliás tem até uma orientação assim Pra gente não esperar isso E a gente não preparar isso Porque tem gente que consegue Oferecer alguma coisa Tem gente que não consegue oferecer Aí a pessoa Não quero receber visita Porque ela vai se achar na obrigação De preparar alguma coisa De servir alimento E a vida não tá fácil Né? Então qualquer pound que você economize Ou que você gaste a mais Pode fazer diferença Então a gente não vai pra isso A gente vai pra levar uma bênção E se for todo mundo Vai caber essa turma toda lá Charles? Cabe essa turma toda na sua casa lá? Aperta né? Mas o que que é bom? E quatro ou cinco pessoas Suficiente O responsável vai separar Um violãozinho Outros irmãos Um carro Um carro é suficiente Quatro ou cinco pessoas Eles vão consultar a visita E eles vão buscar o senhor A direção do senhor O que que a gente vai fazer lá? Nós não vamos lá Pra fazer visitinha De comadre Nós vamos lá Pra fazer visita De igreja Né? Pra levar Uma mensagem De salvação Pra levar Uma mensagem Aplicada A necessidade Daquela pessoa Então tem que ter culto profético Vai cantar Dois ou três louvores Vai trazer Uma breve mensagem Né? Vai orar pelo lar Entregar dons Com sabedoria Quanto tempo Deu isso aqui? Meia hora? Meia hora E a pessoa Vai ser abençoada Às vezes O que é que Deus Faz em duas horas Que ele não consegue Fazer em meia hora? Deus precisa De muito tempo Pra fazer as coisas? Então às vezes A gente pensa Que tem que ser cumprido Que tem que ser longo Não O que precisa É coração voluntário Querendo fazer a obra E o Senhor opera Na nossa voluntariedade Na nossa disposição De fazer a obra E esse aqui Vai ser Abençoado Essa é a visita Quem é responsável De grupo aqui? Levanta a mão Os irmãos Daqui Lá também Dá pra fazer isso aqui? Vamos começar a fazer? André, né? André Você também, né? Você já faz isso daqui, amigão? Mais ou menos, né? Ele fez um sorriso amarelo Mas é por isso Que o pastor Charles Pediu pra gente Voltar a meditar nisso E transmitindo Pra todas as igrejas Da Inglaterra Pra que a gente volte Nesse assunto Todas as nossas igrejas Seguindo agora Vamos lá Estamos acabando já Integração do novo convertido Dá um clique bem forte Outro clique Isso Volta Isso Aqui A gente vai lembrar Desse versículo De Ruth Lembra? Depois perguntou Boaz ao moço Que estava posto Sobre os cegadores De quem é esta moça? Lembra dessa passagem? Ruth foi lá Foi trabalhar E esse moço Boaz perguntou E o moço respondeu Essa moça aí Ela veio de Moab Né? Veio com Noemi Ela está desde de manhã Trabalhando aqui na colheita Ela parou só um pouquinho Ali na Que a gente foi Na choça Né? No lugar de De alimentação E depois continuou Ele sabia tudo Boaz perguntou De quem é essa moça? Ele sabia tudo Daquela moça De onde veio A sogra dela Né? Que hora ela chegou Se ela parou de trabalhar Que hora ela voltou De trabalhar Sabia tudo É o tipo de coisa E o Espírito Santo Está preocupado Que os responsáveis De grupo Conheçam a necessidade Das ovelhas Chegou uma pessoa Quem é aquela pessoa? O pastor Não conhece Saber Consegue ter 100 pessoas Na ponta da língua Mas o responsável Consegue conhecer 20 pessoas 25 pessoas Qual é a necessidade Daquela irmã? Aquela irmã Está com a necessidade Assim Que o marido dela Está desempregado E ele está doente Ele não consegue Tem o documento E tem isso Está sabendo tudo Né? Está Sendo um bom Responsável de grupo Então A integração Do novo convertido Do membro Passa por isso Que o responsável De grupo Conheça o que está acontecendo E de repente Ele percebe Senhor Está acontecendo Alguma coisa Que eu preciso levar O pastor Saiu da minha alçada Pastor Tem uma pessoa No meu grupo Que precisa de uma oração No grupo de intercessão Porque o assunto É mais complicado Do que eu posso resolver E assim As pessoas São assistidas Segue Integração do novo convertido Então a gente vai precisar Continuar essa assistência É uma assistência Continuada Não basta o primeiro dia Chega todo sorridente No primeiro dia A segunda vez Você vai lembrar Do problema dele A terceira vez Você vai ver Que o problema Se resolveu Conhecer quais são As enfermidades As lutas A família A profissão Fazer visita Ao novo convertido Né? As primeiras experiências Que ele vai ter Ele chegou Cigarro Precisa de uma libertação Vamos junto? Vamos buscar? Eu lembro de uma irmã Que chegou Ela já estava um tempo Na igreja E ela não conseguia O responsável de grupo Falou o seguinte Vamos fazer essa semana De madrugada Ele morava longe Daquela igreja Mas eu vou vir Lá de longe Da minha casa Para fazer madrugada Aqui com você Uma semana No final da semana O Senhor libertou Aquela irmã As vezes a gente Precisa ensinar O caminho das pedras O novo convertido Ele não sabe Buscar o Senhor ainda A gente tem que Buscar junto Ensinar a orar Ensinar a aclamar Ensinar a santificar A sua vida Ensinar o que é certo O que é errado É no grupo de assistência Que essa herança Vai ser transmitida Né? Então vai ter Essas primeiras experiências A libertação As orações Respondidas A Jaqueline Quando chegou na igreja Minha esposa Chegou com o namorado Todo atrapalhado Que era eu Né? Que era eu Aí ela orou Assim ó Senhor Ou salva ele Ou tira ele Da minha vida Nunca pensei Que você ia fazer isso Comigo Mas não é assim Tem uma hora que Tem uma hora que é decisão Ou é ou não é Né? E graças a Deus Que eu estou aqui Né? Mas A nossa vida Tem momentos Que é assim Que é a hora da verdade Ou eu sou servo Ou eu não sou servo Né? Não tem duas palavras Ou é sim sim Ou não não Né? Não dá pra continuar De uma maneira Que não agrade o Senhor Então essas libertações Muitas vezes acontecem Nessa fase de conversão Da nossa vida Né? E é importante Que a gente esteja Conduzindo o novo convertido A essas libertações As orações respondidas Doutrina A participação Na escola bíblica Dominical Que hoje é essencial Né? A gente está vendo O que é que O que é que nós estamos Vivendo hoje E tem sido algo Extraordinário Versículo Eu sei que dá sono Mas eu vou terminar rápido É versículo por versículo Não é verdade? Que coisa, né? Eu dormia Mas o meu coração velava Essa igreja Foi arrebatada Ou não foi arrebatada? Né? Não foi Né? Dormia Né? Já despia minha túnica Já tirei o meu sapato Né? Então a gente precisa Estar vivendo algumas coisas Que são muito Especiais nessa hora Na EBD No seminário Ah, apresentar as aulas De crianças Intermediários Adolescentes O novo convertido Já convida Tem um Qual foi? Semana passada Vem um visitante O Abner Quantos anos tem o Abner? Cinco A mãe não conseguiu A igreja As irmãs As irmãs Sobre doutrinas Amar Amar Não espera muito A pessoa batizou Entendeu obra O que o senhor tem Para ela? Ah, grupo de louvor Ela pode dar aula Para a criança Para o grupo De limpeza Com que grupo Ela vai participar E é importante E é importante que trabalhe Para os jovens Se eu já estou Deus Esse é o principal Salvação Agora vamos Vida material O que eu vou ser Da vida? Qual o tamanho Do meu celeiro? O senhor quer encher O teu celeiro Não é? Mas qual é o tamanho Dele? Ah, eu sei Fazer faxina Ótimo Mas é um celeiro Pequeno Não é? E às vezes Seus pais vieram Para cá Fazendo faxina Para você Se formar melhor Não é? Você pode ter Um celeiro maior Para o senhor Encher o teu celeiro Dá para ter um curso técnico Dá para ter um curso superior Formou? Diplominha na mão? Ganhando bem? Aí você vai na princesa E fala Princesa Agora eu posso te dar Uma vida Melhor que o seu pai Quer casar comigo? Ah, coisa boa Então tudo isso Faz parte de uma herança Gente Faz parte de uma herança Que no grupo de assistência A gente vai transmitindo E as pessoas Vão sendo aperfeiçoadas Nessa transmissão De herança Acho que acabou Tem mais um? Conclusão Dá-lhes voz de comer Tinha uma multidão Jesus Tem mais nada Para dar para eles Manda essa multidão Embora Sabe esses Que estão chegando agora Vai dar muito trabalho Para cuidar, Jorge Senhor Manda embora Essas pessoas Vai dar muito trabalho Nós não estamos dando conta Nem de quem está aqui Senhor Jesus Manda embora Não vamos dar conta E Jesus está falando O seguinte Dá-lhes voz de comer E o pouquinho Que a gente tem O Senhor vai multiplicar O pouquinho Que a gente Só me resta Um pouquinho Coloca a disposição Do Senhor Que o Senhor Vai multiplicar E vidas vão ser salvas Na presença do Senhor Amém? Vamos cantar Vamos adorar o Senhor Amém? Amém Amém de novo, tirar nossa razão, para a gente viver a obediência do que o Espírito Santo quer para a gente. Amém. Amém. Pai dos seus irmãos, vamos estar de pé. Irmãos, tudo que nós aprendemos aqui, chegamos neste final de tarde, é muito importante porque, como foi dito, o Senhor está trazendo as pessoas. Nós temos sempre recebido visitantes na igreja, e às vezes a gente pensa, por que a igreja não dobrou de tamanho esse ano? Nós recebemos tantos visitantes, era para ter pelo menos dobrado o tamanho da igreja. Porque, às vezes, nós não estamos trabalhando como deveríamos trabalhar na assistência. Não temos, como o pastor Augusto falou, não temos que inventar nada, é só colocar em prática aquilo que o Senhor já revelou a sua obra, e o Senhor vai dar esta bênção à sua igreja, louvado seja Deus. Nós, daqui a pouquinho, nós vamos ter o culto, daqui a alguns minutos, 7h30, nós vamos ter o culto. Já é a hora de nós colocarmos em prática o que nós aprendemos. Tanto na assistência que nós vamos dar, como na oportunidade que nós vamos ter agora, nesses minutos que faltam para o culto. Pega um convidado que você tem, os irmãos que estão pelo Zoom, faça isso também. Lembra de uma pessoa, ora ao Senhor e manda o link para ele para participar do culto. Pede o Senhor uma bênção. Você está orando para a salvação de um familiar, alguém, um amigo, alguém que você sabe que está necessitando, pega a hora antes e manda o link, convida para que eles participem do culto conosco, daqui a pouquinho. É o mesmo link que os irmãos estão participando desta reunião, tá bom? Então vamos orar, vamos entregar este período ao Senhor. Senhor, te glorificamos Senhor, te bendizemos por esta aula, ó Deus, por lembrarmos Senhor daquilo que o Senhor já tem revelado a Sua obra há tantos anos. Senhor Deus, pedimos assim como cantamos, ó Deus, que o Senhor possa quebrar, nos fazer de novo, ó Deus, para que possamos colocar em prática as Tuas revelações. Senhor Deus, para que o Teu nome seja glorificado e muitas vidas sejam salvas, Senhor. recebe, Senhor, esta reunião e nos prepara para o culto, oramos, ó Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, 19h30, o culto. Amém? Pai do Senhor. Amém. Amém.